acusadas de venderem ao gás. Eita, três pessoas foram presas, né, suspeitas de venderem botijões de gás de formas clandestinas. Ao gás! Aonde? Lá em Pedra Lavada. Eita, eita, foram 96 gases apreendidos, né, na residência, na operação Creptus, que foi realizada, a operação conjunta realizada pela Polícia Civil e também Corpo de Bombeiros durante uma ação onde foi apreendido 94 botijas. 94 botijas de quê, Marinho? Ei, eu queria isso tudo para sortear agora. Eu queria fazer uma promoção agora, 94 botijas de gás agora. Olha aí, ó. Os presos foram indiciados por crime contra a ordem econômica e permanece à disposição da Justiça. Já as botijas foram apreendidas e levadas até a distribuidora credenciada mais próxima, onde serão armazenados enquanto será tramitado o processo judicial, tá? Ó, isso aí, vou dizer uma coisa para você, isso aí foi denúncia, viu? Isso é denúncia, rapaz. O caba que é legalizado, ele tem um bocado, né? Isso aí foi denúncia. Foi denúncia. Por falar de gás, volta pra gás, volta pra gás. Alô, Daniel Francisco Gás. Alô, Daniel. Daniel, semana que vem, Daniel, quero gás pra eu sortear aqui, Daniel.